Bom dia, olá turma, como vocês estão? Então hoje na nossa aula de história, nós vamos estudar os primeiros tempos da república. Vamos ter condições de entender como se formou a república brasileira. Então, vamos lá. Cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com seu material à mão e não esqueça de deixar o seu livro aberto sempre nas páginas que estão indicadas lá no nosso roteiro. É importante que vocês acompanhem a leitura no momento da aula, que vocês possam interagir tirando as dúvidas também lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, meus amores? Isso é muito importante para que a gente possa fundamentar a nossa videoaula. Ok? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Nós, como já havíamos falado, o tema central é os primeiros tempos da república. Nós vamos estudar o subtítulo, a crise do império. Então nós vamos entender por que que foi, por que que no império a crise cresceu de tal forma que foi possível, que possibilitou que trocássemos, saíssemos de império, de monarquia, para uma república. Como foi que foi construída a república brasileira? É isso que nós vamos entender. Então vamos lá. No final do século XIX, a monarquia brasileira passava por uma grave crise. Diferentes grupos sociais manifestavam a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil. Observe a Ságio. Então nós vemos aqui, alguém aqui, ó, empurrando o imperador para que o imperador saia literalmente do trono. Então vamos lá. Nessa Ságio, o que está acontecendo com Dom Pedro? Você que vai fazer a leitura dessa imagem, tá certo? E vai poder responder através de áudio lá no nosso grupo a essa questão. Ok? Segunda questão. De que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na Ságio com a situação de seu governo na época? Nós vamos ter condição de responder essa questão a partir do momento que terminarmos de ler o texto à íntegra. Aí sim, nós vamos conseguir formular uma resposta para essa questão. Vamos lá? Dentre os grupos que queriam o fim da monarquia destacam-se os grandes cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. O que esses grupos, eles reivindicavam? Eles reivindicavam a maior participação política e buscavam a formação de uma república para defender seus interesses. Então vamos só recapitular. No final do século XIX, a república brasileira, desculpa, a monarquia brasileira, ela passava por uma crise muito grande. Alguns grupos da sociedade começaram a se organizar e a reivindicar o fim da monarquia e a buscar uma república. Mas por que eles buscavam? Qual era o objetivo desses grupos em buscar uma nova forma de governo? Eles queriam participação política. Eles queriam buscar uma forma de uma república que pudesse defender os seus interesses. Então vamos entender o que é república. Forma de governo no qual o poder vem do povo. Assim, o governo deve ser exercido de acordo com os interesses da população do Brasil. Nesse regime, o governante é escolhido por meio do voto e seu mandato tem duração limitada. Ou seja, nesse momento a monarquia exercida por D. Pedro II como imperador já não servia mais aos moldes da sociedade brasileira daquela época. E os grandes grupos, os cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais, eles buscavam uma nova forma de governo que pudesse atender aos seus interesses. Os grandes cafeicultores, o que eles buscavam quando buscavam essa mudança? O que eles queriam? Eles queriam maior participação na política e também queriam que eles tivessem condições ainda mais de enriquecer. Entre os militares, as ideias republicanas já circulavam há algumas décadas. Além de desejarem maior participação política, eles reivindicavam melhoria na carreira militar. A partir da década de 1870, esses grupos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado movimento republicano. Então, nós vamos compreender que a monarquia, naquele momento, passava por uma crise e aquela crise afetava todos os grupos da sociedade. Esses grupos, os maiores grupos, eles começaram a reivindicar uma nova forma de governo e essa forma de governo que eles queriam que fosse imposta era a república, foi a república, pois a república atenderia os seus interesses. E a partir daí, os cafeicultores e os militares e os profissionais liberais buscaram essa nova forma de governo, porque cada um deles queriam, vamos dizer assim, sanar os seus desejos e os seus interesses. E a partir daí, começa a busca por essa nova forma de governo, pondo o fim à monarquia e iniciando a república no Brasil. Então, vamos entender. A proclamação da república. Como se deu a proclamação da república? Houve uma participação efetiva da população? Quem proclamou, de fato, de direito à república brasileira? Então, vamos para o texto. O desgaste do governo imperial fez com que D. Pedro II perdesse apoio político. Nesse contexto, um grupo de militares, apoiado por civis, organizou um golpe de estado para derrubar a monarquia. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sobre a liderança do marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamado a república. Vamos entender. Havia um desgaste no governo de D. Pedro II, fez com que alguns grupos, dentre eles o grupo dos militares, apoiado por civis, organizasse um golpe para derrubar a monarquia. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, houve a efetivação da proclamação da república, que foi proclamada sobre a liderança do marechal Deodoro da Fonseca. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem de acordo com as ideias republicanas, a maior parte da população não teve qualquer participação no movimento que derrubou a monarquia. Ou seja, foi uma monarquia efetivada, mas a população não sabia, não compreendia ou não entendia o que de fato estava acontecendo. Ela ficou muito mais restrita ao grupo dos militares e, porventura, houve a liderança de um militar que, naquele momento, naquela época, ele tinha respeito e respaldo para proclamar a república brasileira. Mesmo que alguns grupos da sociedade brasileira estivessem, mesmo assim, a população, mesmo que esses grupos ou alguns deles tivessem consciência, eles, a população não teve, não participou da proclamação da república naquela época. Observe a pintura a seguir. Qual é o principal grupo da sociedade brasileira representada nela? Quais elementos que estão na pintura indicam se tratar deste grupo? Então, vamos lá para a pintura, certo? Então, vamos lá. Olha só, vamos para entender aqui. Nós vemos aqui, no momento que aconteceu a proclamação da república, nós vemos um número em grande quantidade de militares. Nós não vemos a população em geral ou pessoas comuns aqui nesse quadro. O que vemos são militares, são policiais e pessoas da elite daquela época. Vamos avançar. Aqui nós temos uma atividade que nos foi proposta lá no nosso roteiro. E nós iremos realizar. Mas agora também vamos estudar o Brasil republicano. Após a proclamação da república, como foi que o Brasil se tornou, de fato, republicano? Vamos ver quais eram as pautas daquela época. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova constituição para o país e a realização de eleições para a presidência. Então, proclamada a república, houve a necessidade de fazer com que, vamos dizer, a parte administrativa fosse organizada. E como isso seria organizado? A partir da construção, da elaboração de uma nova constituição para o país. A primeira constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela foi o extinto, o poder moderador. Lembra, o poder moderador é aquele que o imperador tinha autonomia sobre os outros poderes. E foi mantida a separação entre os três poderes da república. O executivo, o legislativo e o judiciário. E o presidente da república deveria ser eleito pelo voto direto. Porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. O predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Então, vamos recapitular. Nós vemos aí a proclamação da república, feita por um grupo específico, os militares, sobre a liderança de um militar. E quando essa república é efetivada, quando ela é proclamada, uma das primeiras medidas foi a elaboração de uma nova constituição. Dentro dessa nova constituição, uma das pautas primeiras foi a extinção do poder moderador. Lembrando que esse poder mantinha o imperador acima dos outros poderes. Então, nós vamos entender como inicialmente a república foi sendo construída. E aí nós entramos aqui no título, predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Por que houve essa predominância de poderes do estado de São Paulo e Minas Gerais? O primeiro período de cerca de 35 anos após a proclamação da república, chamada Primeira República. Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. E aqui nós temos o conceito, política do café com leite. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país e Minas Gerais era um grande produtor de café e de lá de cima. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como política do café com leite. Dessa maneira, a dominação política desses estados garantia que o governo federal concedesse privilégios aos cafeicultores, sem levarem contra outros grupos. Ou seja, esses dois grupos, mais enfaticamente os cafeicultores, que naquele momento era a elite brasileira, a, vamos dizer, a predominância dos interesses que estavam sendo levados em consideração, era justamente os privilégios dos cafeicultores. O grupo que tinha o maior poder aquisitivo naquela época. O poder dos coronéis. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a população, principalmente por meio da violência. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados, chamados jaguns. Esses jaguns perseguiam e intimidavam quem não aceitassem as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Ou seja, havia uma predominância de dois estados que se revezavam no poder e essa política ainda foi, vamos dizer assim, mantida por uma política onde havia um grupo em especial que exercia um forte domínio sobre a população local, ou melhor dizendo, sobre as pequenas cidades. E era muito comum conhecer o poder dos coronéis. O voto de cabristo. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Lembra os coronéis que intimidavam as pessoas? Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecido como voto de cabristo. E olha só, os coronéis se organizavam e buscavam apoio político entre os seus moradores, os compadres, por assim dizer, e levavam esses moradores a fazer o que eles queriam, por meio da intimidação ou por meio mesmo do convencimento de que eles estariam fazendo a melhor coisa. Descreva os personagens dessa sage e o que cada um deles representa. Então, você vai voltar para a sage, tá certo? Vai observar e vai dizer quem é quem aqui, dessa sage. Por que o eleitor foi representado dessa maneira? Por que o eleitor foi representado dessa maneira? Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês possam também realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!